Simbora galera do meu Brasil, esse é Everaldo dos Teclados, o meu mais novo CD, em ritmo de Seresda. Everaldo dos Teclados Perdoa por eu ter te escolhido, pra sempre ser a minha companhia, Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia, Perdoa por eu ter te perdoado, na hora que eu devia te esquecer, Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você, Eu te solto, eu, eu não te prendo, eu te livro mais, o que preciso, Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer, na sua vida, Desenganos tem, acontece, desenganos vão, desaparecem, Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você, gosta de mim, Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe, O tempo coloca tudo no seu lugar, Se pode esperar ou não, Quem sabe, Aquilo que tem de ser, será, Perdoa por eu ter te perdoado, Na hora que eu devia te esquecer, Perdoa por eu ter me preparado e me guardado, pra você, Eu te solto, eu, eu não te prendo, eu te livro mais, o que preciso, Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer, na sua vida, Desenganos tem, acontece, desenganos vão, desaparecem, Desaparecem, eu não posso, eu não vou passar a barra pra você, Gosta de mim, Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe, O tempo coloca tudo no seu lugar, Se pode esperar ou não, Quem sabe, Aquilo que tem de ser, será, Aquilo que tem de ser, será, Aquilo que tem de ser, será, Uma luz especial pra essa moçada aí, da grande área, do eixo forte, Vila Nova, São Braz, Santa Rosa, perto do chão, Aquilo que tem de ser, será, 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 Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar e acreditar mais uma vez num grande amor Mente que eu vejo que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida 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 Que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida E verá alguns teclados Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Tô sofrendo demais Brilha uma luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada E o sonho em solidão Os dias já não tem nenhum sentido Toda noite tô perdido Só dá ela no meu coração Deus resolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela feliz Eu sei que tô pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus resolve ela pro meu lado Eu sei que foi um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Tô sofrendo demais Brilha uma luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada E o sonho em solidão Os dias já não tem nenhum sentido Toda noite tô perdido Só dá ela no meu coração Deus resolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que tô pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus resolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que você fez ela pra mim Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui E junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem meu bem Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem meu bem O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui E junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem meu bem Vem meu bem, vem meu bem Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer 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 Mas você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem meu bem O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Com essa saudade que insiste em me maltratar Em nome de SY Magazine A loja que me veste Mais um sucesso pra você recordar Com uma linda estrela Com uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você O brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você Pedir pra você voltar É o sentimento E não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo por você Na verdade Na verdade é que eu só sei Amar você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não for perdida Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ver o mundo e não for perdida Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você Pedir pra você Voltar Só queria te dizer Só queria te dizer Eu te amo Dói demais te amar assim Dói demais te amar assim Ver o mundo e não for perdida Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Eu te amo 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 É só esperar Ver de onde vier Chega e de onde chegar Encontrar a Cinderela Um beijo mais doce De amor pra te dar Cinderela Cinderela Menina, moça E o coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela Que o meu príncipe Encantado vai chegar Que o meu príncipe Encantado vai chegar O melhor da seresta Aqui com você E aí Coacaboo E aí Um aluno especial para o meu parceiro Ivan Brito O Teco da Princesa, a Quereidinha do Tava Joias Hoje eu quero a rosa mais linda que ao red E a primeira estrela que vinha para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, um amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, com esse bem demorou a chegar Eu já não sei se esterei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Hoje eu quero a rosa mais linda que ao red E a primeira estrela que vinha para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, um amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, com esse bem demorou a chegar Eu já não sei se esterei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Em nome de assistência técnica Cláudio Celular Fica situado na Moa Sara com Cruaúna Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, nem quis saber Atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, tu brinda Sem ninguém Sem ninguém numa ilha só Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, nem quis saber Navegou, nem quis saber Atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar O navio e o mar Sem ninguém Sem ninguém numa ilha só Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar E verão dos teclados Manda um especial Peça mostrada de Pátio e Turri Meu parceiro Ney Meu parceiro Didi Aquele abraço Simbora, Solinei A família morta Aquele abraço Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se alguma mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Morrendo de amor por ela Oh, lidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Não suporto a vontade Não suporto a vontade Todo dia no meu quarto Eu a vejo Eu a vejo mais bonita Se arruma Jamais se pinta Jamais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem Na cabeça sua imagem Solida Quando uma luz se apaga Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Morrendo de amor por ela Solida Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Não suporto a vontade Não suporto a vontade Não suporto a vontade No ritmo da seresta Ao vivo, paixão Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Tudo acabado entre eu e você Quero mandar um louco especial Pra minha mãe Dalila Meu irmão Edinaldo Meu irmão Edilson em São Paulo Aquele abraço Meu irmão Valdinei Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração E é impossível Eu te amo Te amei Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas banais De Deus E o tempo já passou E eu não consigo Cala meu coração Cala meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Brigas banais De Deus E o tempo já passou Eu não consigo Cala meu coração E às vezes digo Eu te amo No ritmo da seresta Everaldo dos teclados Pra você curtir Everaldo dos teclados Tato para shows 9-9-9-1-29-60-51 Pelo menos Pelo menos dessa vez Vê se me entende Eu te amo Eu te amo Tô cansado Tô cansado de falar Do meu amor Tô ferido Tô ferido Machucado Por favor Vê se Vê se Não vai embora Não vai embora Tão cansar Com você Os meus sonhos De amor Tira de dentro De mim Esse amor Que desejas Me beija Joga essa Mala no chão Traga a porta E me beija Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nessa cabeça Eu te amo Tô cansado De falar Do meu amor Tô ferido Machucado Por favor Vê se Mata A solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus Sabe Que sofri O que chorei Se eu devia Algum pecado Já paguei Por favor Não se imponha O meu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar Com você Os meus sonhos De amor Tira de dentro De mim Esse amor Que desejas Joga essa Mala no chão Traga a porta E me beija Mala no chão Mala no chão Mala no chão Mala no chão Que emo Se inscreva no canal Se inscreva no canal